Isso aí né pessoal, o Brasil voltou, o Brasil está de volta, parece que a gente estamos revendo o mesmo filme né, tem quando você assiste um filme e você revê de novo, quando se fala da Petrobras, né, o que os caras estão fazendo aí, novamente com a Petrobras, parece aquele filme passando né, das maletas sendo pegas nas casas, apartamentos, só que hoje não vai ser mais maleta né, hoje não tem como mais, porque hoje tem Bitcoin, tem entre outras coisas, tem o Pix né, tem várias coisas aí, que esse dinheiro pode acabar se acontecer, que é o que parece que já está acontecendo né, esse dinheiro pode acabar tendo outros resultados aí desaparecendo, ou será que não, pode ser que não também né, pode ser que a exigência de o dinheiro em espécie para não ter rastreamento também, porque o dinheiro por conta tem rastreamento, Bitcoin eu acredito que não tem rastreamento né, até onde eu entendo de Bitcoin, é uma vez mandado já era né, mandou o dinheiro ninguém sabe para onde foi, sabe de onde veio eu acho né, eu acho que dá para saber de onde veio, mas para onde foi, ninguém consegue saber, ninguém consegue saber, e também é uma senha que se tu perde essa senha desse Bitcoin aí meu irmão, se tu tem Bitcoin, perde a senha, não tem o cidadão no mundo, no planeta, que consiga rastrear, hackear essa senha sua, é uma senha única, não dá para ser recuperada se você perder, então quem tem senha de Bitcoin tem que guardar em algum lugar, imprimir, sei lá, fazer alguma coisa, porque o trem é sério né, eu recomendo aí quem tem dinheiro sobrando, que guarde seu troco aí em Bitcoin, porque a gente não sabe o que espera aí, para o mundo nos próximos anos né gente, deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu comentário, sua opinião que vocês acharam do vídeo, e vamos ler essa aqui né, desembargador diz que aumento do tráfico de drogas pode se, pode se dar por incentivo do STF, será, eu acho que não, vocês estão enganados, estão muito enganados, falar um absurdo desse ué, isso é um absurdo né gente, não dá para acreditar no que essas pessoas falam, como diz o próprio ministro lá, vocês tem que assistir aquele canal, que lá vocês vão ser muito bem informado, com as verdades deles lá né, aquelas verdades camufladas, que eles contam lá, que às vezes nem é camuflada né, às vezes é só algo que eles jogam no ar lá, e os tontos que pegar, pegou né,